Olá, como vai a lida do dia a dia? Quantos animais colocar por hectare? Essa é uma das maiores dúvidas que existem na pecuária. Existe até um número mágico, né? Que é um animal por hectare. Mas é claro que tem que se avaliar vários outros critérios, desde o peso desse animal, a qualidade da pastagem, fertilizantes, adubo, calagem, enfim, tá? Olha, se você tem uma taxa de lotação muito alta, hoje eu tenho uma sugestão muito boa pra você fazer nesse momento aí, e você amenizar essa taxa de lotação. Primeiro, vamos fazer uma conta sobre taxa de lotação de pastagem? Digamos que você tem 120 animais e 70 hectares de pastejo aí na sua propriedade. Então você tem taxa de lotação de 1.7 animais por hectare, tá? A minha sugestão é o seguinte, lembrando que essa sugestão você vai realizar agora e vai, nos próximos ciclos, você vai fazer os ajustes necessários pra diminuir a taxa de lotação. Invista em espaço de coxo pra todos os animais. E lá no coxo você vai servir ou sal mineral ou sal proteinado com melaço, farelo de soja, fubá, pra aumentar o consumo desses animais. Esse aumento no consumo vai equilibrar com o consumo e também com o aproveitamento da pastagem que você tem nesse momento. Tenho certeza que vai lhe dar um resultado melhor, você vai passar por esse momento aí com uma taxa de lotação um pouco mais alta e adequar pro próximo ciclo. Espero que essa dica ajude. Muito obrigado a você que sempre me acompanha e sucesso aí na sua propriedade.